Regina Duarte vai ter que pagar indenização de 30 mil reais para a filha da atriz Leila Diniz, Janaína Guerra, né? Janaína Guerra, que é a filha da Leila Diniz, entrou na justiça. Por quê, gente? A cara de pau desse pessoal não tem limites. Não tem limites. Coloca a notícia aí, por favor, Tati. Regina Duarte vai pagar 30 mil reais por fake news com Leila Diniz. Em 2022, bolsonarista compartilhou um vídeo em que a imagem da artista era usada de forma descontextualizada para exaltar Bolsonaro. Vocês se lembram daquela foto famosa das atrizes brasileiras marchando contra a ditadura, né? Vocês lembram? Pois bem, essa foto foi usada pela Regina Duarte como se essas atrizes estivessem nas ruas apoiando a ditadura militar. Vocês acham que parecem até aquelas mulheres da marcha lá de Bolsonaro cantando Geraldo Vandré, né, gente? Eles querem se apropriar das coisas da esquerda para usar contra nós, né? Então, eles pegaram aquela famosa foto. Coloca primeiro a foto famosa. famosa foto que está Leila Diniz, Eva Tudor, Eva Vilma, né? Todas marchando contra a ditadura. E a Regina Duarte postou como se elas estivessem pedindo ditadura. Coloca a postagem da picareta da Regina Duarte. Olha isso. Precisa falar mais alguma coisa? As mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem. O Exército precisará que os plenários do próximo governo tenham vergonha do que se está passando com o nosso país e tomem uma atitude, né? Olha que cínica. Ela pegou a foto, ela pegou a foto em 2022 para usar contra o Lula, para pedir golpe militar no Brasil. Tem mais um print aí, né, Tati? Olha só, 64 foi uma exigência da sociedade. As mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem. Essas mulheres estavam marchando contra a ditadura militar. Essa moça de branco aí é a atriz Leila Diniz, que morreu de acidente aéreo, que é a mãe da Janaína, e que teve seu rosto divulgado junto com essas outras atrizes do cinema nacional, Norma Benio, todas marchando contra a ditadura, sendo usada por bolsonarista a favor da ditadura. Olha que escândalo isso. E aí, para piorar, a Michelle também usou a mesma imagem. No PL Mulher, vocês acreditam? A cara de pau desse pessoal. Dia da conquista do voto feminino no Brasil. A Michelle e lá atrás as atrizes marchando contra a ditadura, como se estivesse do lado dessa... Dessa mulher aí que é contra o Estado laico, que é a favor da ditadura, usando imagens de mulheres marchando contra a ditadura como se fosse a favor delas. E aí temos essa boa notícia que a filha da Leila Diniz ganhou o processo e ela vai ter que pagar R$ 30 mil de indenização. Bem feito. Muito justo. Eu acho que a família do Geraldo Vandré devia também entrar com a ação contra o Bolsonaro na justiça pelo uso de... Para não dizer que não falei de flores, pelos seguidores desse defensor de tortura. Isso também é uma tentativa de falsear a história. Tem mesmo. Está certa a Janaína de ter ido para a justiça. Está certo. E ainda falta na ação PL Mulher e Michelle Bolsonaro. Vão ganhar. A Janaína vai ganhar. A Janaína vai ganhar. E eles vão ter que pagar. Vamos ver se é assim. Aprendem. Encontrem seus próprios ícones. Encontrem suas próprias canções. Não venham roubar as coisas dos outros. Esse povo gosta de afanar mesmo. Não basta afanar a joia? Não basta afanar a pepita de ouro? Não basta afanar? Agora estão querendo afanar a história de quem lutou pela ditadura? Pelo amor de Deus!